Somos sementes do amor Que tudo estava escrito E o nosso amor tão bonito Tinha que acontecer Bendita seja aquela noite Que seu pai e sua mãe Fizeram você pra mim Se eles não se amassam Você não existiria E eu não te amaria assim Tudo estava programado Hoje é fácil perceber Que um casal sem saber Fazia você pra mim E um outro casal enfim Fazia eu pra você Bendita seja aquela noite Que seu pai e sua mãe Fizeram você pra mim Se eles não se amassam Você não existiria E eu não te amaria assim Bendita seja aquela noite Que seu pai e sua mãe Fizeram você pra mim Se eles não se amassem Você não existiria E eu não te amaria assim Eu não me apertei Eu não te amei E eu não te amei Eu não te amei Obrigado.